Oi gente, tudo bem? Que delícia essa trufa, né? Ai olha, de chocolate tradicional, paçoca e limão siciliano, é uma delícia Eu trouxe porque agora estamos nessa época de Páscoa e eu acho que você vai gostar de fazer na sua casa Além de ser uma distração, é um excelente presente, quem não gosta de uma trufa, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, de faça e venda, chocolate, bombom, doce, salgado Não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar Olha, e pode comentar também, tá? Eu respondo todo mundo, tá bom? Agora sem demora, vamos fazer essa trufa? Olha, trufa de brigadeiro gourmet, hein? Vamos lá? Pra você fazer o brigadeiro gourmet, primeiro você vai precisar de uma panela Que seja grossa ou que o fundo seja grosso E de uma espátula que possa ir em altas temperaturas A base do brigadeiro gourmet é o leite condensado, uma caixinha Meia caixinha de creme de leite De preferência, você sempre deve usar manteiga Aqui nós temos uma colher de sopa de manteiga E também você vai usar uma colher de sopa de glucose É uma substância proveniente do milho E ele ajuda, além de dar cremosidade A aumentar a validade do seu brigadeiro Então você usando a glucose Esse brigadeiro vai continuar macio Por uma semana, tá? Ela é meia grudentinha assim mesmo Então aqui Nós temos a base De qualquer brigadeiro gourmet E agora você pode entrar Com os seus sabores Primeiramente nós vamos fazer O brigadeiro gourmet Tradicional De chocolate 50% Aqui nós temos Três colheres de sopa Depois que você colocou Todos os ingredientes Você vai dissolver E misturar tudo Fora do fogo Ó, então Aqui no fogo Você vai mexendo Sempre você vai mexer A lateral Pra não deixar açucarar aqui, ó Então você vai tirando Da lateral E vai mexendo o meio Quando você ver Que começou a ferver Você abaixa o fogo E continua mexendo Olha Já tá ficando bem grossinho, ó Você raspa a lateral E vem pelo meio Quando você pegar assim, ó E você jogar em cima E ele parar em cima Ou você tombar E ele cair Sem grudar É porque já é o ponto Tá? Tá pronto Ó, depois que estiver pronto Você vai pôr numa vasilha Tá? Levemente untada com margarina Ó Agora Você vai pegar um plástico Assim, ainda bem quente mesmo E você vai pôr em contato Com a superfície, tá? Todos os cantinhos Pra quando esfriar Não criar aquela película Agora você leva pra geladeira Até esfriar Tá? Agora nós vamos fazer O brigadeiro gourmet De paçoca A base É a mesma Uma caixinha de leite condensado Meia caixinha de creme de leite Uma colher de sopa de manteiga E uma colher de sopa de glucose Essa é a nossa base O que a gente vai acrescentar? Três paçoquinhas esfareladas Olha Então O sabor O último ingrediente Sempre é o sabor do brigadeiro Que a gente quer fazer Tá? Vamos misturar bem Antes de ir pro fogo E dar o ponto Aí você também despeja Num refratário Untado levemente Com margarina Aí você vem com o saquinho Ainda bem quente Ó Põe ele em contato Com a massa do brigadeiro E põe pra geladeira Até esfriar Pra fazer o brigadeiro gourmet De limão siciliano Você vai precisar Da nossa base Do brigadeiro gourmet Que é Uma caixinha de leite condensado Meia caixinha De creme de leite Uma colher de sopa De manteiga Uma colher de sopa De glucose E agora Pra gente ter o sabor Do limão siciliano Você vai pegar Um limão siciliano Um ralador E você vai ralar Toda a casca dele Quando aparecer a parte branca Você para Então a gente tem que Pegar só a parte Da coloração amarela Do limão É a casca todinha Tá Pra o sabor Ficar bem acentuado Porque senão Ele não pega o sabor Agora que você já Raspou toda a casca Do limão siciliano Você mistura Todos os ingredientes Fora do fogo E leva pro fogo Pra dar o ponto De brigadeiro Que nem nós ensinamos Olha Agora já demos O ponto E vamos pôr No refratário Untado levemente Com margarina Agora é só pegar O plástico Deixar bem Em contato Com o brigadeiro E deixar na geladeira Até esfriar Pra fazer a trufa Tradicional Eu vou derreter 100 gramas De chocolate Intenso Amargo Tá Tá em banho maria Quando começar A levantar a bolinha A gente desliga E espera o chocolate Derreter Aí já tá pronto Olha Agora já tá bem Derretido Tá Então já Tá pronto Pra gente usar Na forminha Então pessoal Essa aqui É a forminha de trufa Ó Eu gosto Daquela que tem Três partes Tá Tem essa partezinha Aqui Que é o que a gente A gente vai pôr o chocolate Aqui e vai encaixar E tem essa Que depois aperta Então Eu gosto Dessa forminha Porque Quando a gente faz Já dá a espessura Certinha do chocolate E não precisa Ficar passando camada Aqui dentro Não sei se dá pra ver Tem um A marquinha Até onde a gente Deve pôr o chocolate Então é muito prática Então a gente Vai encher Até a marquinha Tá Não pode ultrapassar Porque aí vaza muito É bem fácil Dá impressão Que é pouquinho Mas quando a gente Põe a outra peça Ela dá certinho Ó Então Agora o que a gente vai fazer A gente vai pegar Essa pecinha E vai pôr em cada um Ó Apertando E vai vir com essa outra Também ó Então a gente aperta bem Pra ir pra todos os lugares Tá Dá aquela batidinha Pro colo do ar E vira Tá Aí agora a gente vai deixar Dez minutos na geladeira Quando ele ficar opaco É que tá pronto Fiz um que deu Pronto Ó Já ficou dez minutos E agora a gente vai tirar Essas partezinhas Ó A gente tira Faz uma forcinha Ó Tá durinho aqui dentro Ó Tá durinho Tá E já fica Da espessura Correta Aí a gente vai pegar O nosso recheio Do brigadeiro de gourmet E vai pôr aqui dentro Aqui ó Percebe Que aqui tem uma voltinha Tá Essa voltinha Que tem aqui Essa bordinha O recheio é até Essa marca Agora que você já Encheu todas Você pode Completar Com o resto Do chocolate Aí é só dar uma batidinha Pra sair o ar E é dez minutos Na geladeira Tá Ó Eu vou derreter Aqui o branco Pra fazer A decoração Daquele Do chocolate amargo Com o Brigadeiro tradicional Dentro Tá Ó Agora já derreteu Eu vou pegar um saquinho E vou pôr um pouquinho Dentro Pra gente fazer A decoração Daquele Ó Já é o suficiente Eu já tirei Aqui em cima Já tá durinho Aí é só virar Tá Que ele já sai Olha gente Que lindas Trufas Ó Perfeita Agora a gente Vai pegar O saquinho E vão fazer A decoração Ó É só um fiozinho Ó Tinha Ó Aí você vem E faz o desenho Então aqui Nós já temos As trufinhas De chocolate Tradicional É só deixar secar O enfeite Tá Agora pro de paçoca Eu vou fazer A cobertura Desse aqui Do chocolate blend Que é metade Ao leite E metade Meio amargo Vamos deixar Derreter também Em banho maria Olha Agora já deu ponto É só a gente Pôr na forminha Olha Agora é só preencher Até a marquinha Da forminha Aí leva Pra geladeira Dez minutos Até ficar opaca Ó Já tirei Da geladeira E eu vou pôr O recheio De paçoca Desse Olha Eu já tirei A geladeira Agora é só Virar Que ele já sai Aí você vai pegar Assim E agora é só esperar Secar o chocolate branco Com esse aqui Eu vou fazer branco É com aquele Que sobrou Do enfeite Que a gente Tava fazendo Tá Agora é só Levar pra geladeira Por dez minutos Já tirei Da geladeira Agora é só Tirar as tampinhas E pôr o recheio Do enfeite O recheio E aí é só livrar para a geladeira mais 10 minutinhos. Ó, já tirei da geladeira. Olha, que lindas. Aí nós vamos fazer a decoração com o chocolate blend que a gente usou, tá? Agora é só esperar endurecer a decoração. Viu que facinho de fazer? Ah, é tão gostoso. Olha, eu não vou resistir. Eu vou ter que encerrar esse vídeo experimentando a minha trufa. Eu juro que eu ainda não comi, hein? Vou comer agora. Olha, eu comi essa aqui. Essa aqui sabe do que é? De paçoca. Vamos ver. Hum! Uma delícia. Hum! Com essa gostosura, eu encerro por hoje. Até a próxima. Tchau!